Boa tarde, estamos no Grupo Ocidental na Ilha das Flores, a mais ocidental da região autónoma dos Açores. Vamos ter esta tarde o prazer de estar à conversa com uma pessoa muito especial. O missionário Ewald Frank nasceu em 1933 na Alemanha. Desde 1953 que está ao serviço do Senhor a pregar o Eterno Evangelho de Jesus Cristo. Nestes últimos 50 anos pregou mais de 9 mil sermões em mais de 600 cidades e em mais de 150 países. Nesses últimos 50 anos pregou mais de 9 mil sermões em mais de 152 lãs. Ele dedicou todo o seu tempo ao Senhor até o momento atual, utilizando mesmo as horas de voo para a preparação dos seus manuscritos. Ele dedicou a toda a tempo do Senhor e a tempo ainda usou para os seus manuscritos. Ele viajou mais de 10 milhões de milhas de avião durante os últimos 50 anos. Ele foi voando mais de 10 milhões de milhas nos últimos 10 anos. A palavra original de Deus está a ser transmitida através de programas de rádio e televisão que atualmente são realizados nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Roménia, Rússia e África do Sul desde o mês passado, no Paquistão e toda a zona ao redor. Ele nos últimos anos pregou em muitos países do mundo, nos EUA, e revelou o palavra de Deus. No continente africano, a colheita é particularmente grande. Milhares de pessoas reunem-se em muitas cidades. Em africano-lândas é a maior cidadão. Então, milhares de pessoas se reuniram em muitas cidades. Em 1974 foi inaugurado o Centro de Missão Internacional do Creffald, que dispõe de alojamento para visitantes, de uma impressora própria, oficinas, sala de processamento, instalações técnicas, permitindo fornecer leitura em todo o mundo. Em 1974 foi o Internacional Missão Centro de Missão Centro de Missão Internacional. Em 1974 foi o Centro Internacional Missão Centro de Missão Centro de Missão Centro. As reuniões mensais no Centro Missionário de Creffield são assistidas por crentes de toda a Europa e de outras partes do mundo com a finalidade de ouvir a Palavra de Deus. Cada fim de semana de cada mês vêm pessoas de todas as partes da Europa e mesmo do outro lado do Oceano para ouvir a Palavra e milhares de pessoas em todo o mundo presenciam ao vivo através de ligações à internet. As conexões por internet ultrapassam mil e duzentas. As pregações podem ser ouvidas em todo o mundo via internet e cada pregação é traduzida simultaneamente em doze idiomas principais. Além disso, em cada mês enviam-se grátis mais de onze mil DVDs por todo o mundo. E em todo o mês são mais de 11 mil DVDs em todo o mundo, custosamente. Grandes igrejas, grupos casais e filhos de Deus individualmente são abastecidos com alimento espiritual em 172 países. Com alimento espiritual em 172 países são abastecidos com alimento espiritual em 172 países. Todos os verdadeiros crentes podem desta forma fazer parte do que Deus está a fazer no presente. E pronto, está apresentado ainda que de forma somária o homem de quem se fala. A pessoa que está aqui connosco hoje, que transpira Jesus por todos os poros. E assim é, em uma forma simples, esta pessoa é apresentada e ela é apresentada por todos os poros. E é um bom risco. Nestas ilhas oceânicas, onde a magia do mar e da natureza parecem de facto uma obra de Deus bem acabada e feita em cima do momento, é um grande prazer para nós poder receber esta visita. Aqui, nesta inselha, que realmente tem uma magia de estrelas, é para nós realmente um grande foro, um grande homem de Deus. O nosso canal, Costa Ocidental, é um canal da responsabilidade do José Costinho Serpa e com a minha colaboração e tem também seguidores no mundo inteiro, através do YouTube, onde vai ser colocado o vídeo com esta entrevista e também o canal Mel, que é o canal onde estão alojados todos os trabalhos do mesmo autor. E pronto, estamos preparados para uma conversa de grande interesse com uma figura mundial que hoje visita esta pequeníssima ilha que se agiganta para receber a Palavra de Deus. Nun, sind wir bereit für ein Gespräch, das internacional gehört werden kann, um das Wort Gottes herum. Poderia chamar-lhe Professor. Ich könnte dich als Lehrer benennen. Qual é o Plan de Deus para a Humanidade? Was ist der Plan Gottes für die Menschheit? Ja, zuerst möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Primeiramente, eu quero agradecer, de coração, dass wir dieses Interview haben können. E podemos ter esse Interview? Ich fühle mich wohl auf dieser schönen Insel. Ich me sinto muito bem nessa linda Ilha. Ich habe die Niagara-Fälle gesehen. Ich ouvi as Cataratas de Niagara. Ich habe viel gesehen in all den Ländern. Aber solch einen schönen Blick, wie ich hier habe. Mais eine Vista tão linda, wie ich hier habe. Ich liebe Wasser. Ich liebe Wasser. Und nun zum Thema. Und nun zum Thema. Unser Haupt Thema ist die Wiederkunft Jesu Christi. O nosso Thema principal ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und die Erfüllung biblischer Profetie in unserer Zeit. Und die Erfüllung biblischer Profetie in unserem Zeitpunkt. Im Johannes Evangelium. Im Evangelium. Im 14. Im Kapitel 14. Hat der Herr die Verheißung gegeben. Der Herr hat die Verheißung gegeben. Der Herr hat die Verheißung gegeben. Der Herr hat die Verheißung gegeben. Ich gehe und werde euch die Städte bereit. Ich gehe und werde euch die Städte bereit sein. Und werde wiederkommen. Und euch zu mir nehmen. Und euch zu mir nehmen. Und leverei euch zu mir mit mir. Damit ihr seid wo ich bin. Dann hat unser Herr die Zeichen der Zeit verkündigt. Dann hat unser Herr die Zeichen der Zeit verkündigt. Dann hat unser Herr die Zeichen der Zeit verkündigt. Dann hat unser Herr die Zeichen der Zeit verkündigt. Dann hat unser Herr die Zeichen der Zeit verkündigt. In Matthäus 24. In Matthäus 24. In Matthäus 24. In Matthäus 13. In Matthäus 13. In Matthäus 13. In Matthäus 13. In Matthäus 31. In Matthäus 21. Und hat dann die Erklärung gegeben. Dann hat dann die Erklärung gegeben. Dann hat dann die Erklärung gegeben. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht. E quando ver todas essas coisas sucederem, então reconhecei, que o tempo está próximo. Então na Bíblia nos foi tudo dito, o que aconteceria antes do retorno de Jesus Cristo. De todas as guerras e todos os acontecimentos mundiais está escrito aqui. Também da chamada do povo de Israel, de todos os povos, para voltar na terra da promessa, no profeta Isaías, capítulo 11, em Jeremias, capítulo 31, e em Ezequiel, capítulo 36, também está já cumprido diante dos nossos olhos. Para nós, o principal está em Mateus 24, versículo 14, Este Evangelho do Reino de Deus será anunciado a todos os povos, não só dois ou três, todos os povos, e então virá o fim. Assim disse o nosso Senhor. Eu gostava de saber o que é o Evangelho original. É um Evangelho diferente do Evangelho a que estávamos habituados. Você quer saber, o Evangelho original é um Evangelho original é um Evangelho que está no Evangelho que está no Evangelho que está no Evangelho que está escrito apenas nos quatro Evangelhos, em nenhum Evangelho que está no 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 Evangelho que está Na primeira pregação, que Pedro fez, quando o derramamento do Espírito Santo e a Neu-Testamento Médio foi fundada, estava diretamente debaixo da inspiração do Espírito Santo e milhares se reuniram para ouvir a pregação e muitos passaram como uma facada no coração. E eles perguntaram, o que devemos fazer, para que nós também sejamos salvos. E a resposta foi, em Apóstolos 2, Vers 37, a partir do Versículo 37, Arrependei-vos, Convertei-vos E cada um de vós deixai-vos Batizar no nome do Senhor Jesus Cristo Para o perdão dos vossos pecados Então recebereis o don do Espírito Santo Esta foi a primeira pregação há mais de dois mil anos E a última pregação que eu faço tem que concordar 100% com esta pregação A primeira e última pregação tem que concordar 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 No momento nós temos 349 igrejas protestantes, todas unidas no Conselho Mundial das Igrejas, mas só temos uma Bíblia, só um Evangelho, e por isso temos que retornar realmente para o princípio. Eu quero dizer isso livremente agora. Não houve apenas um Martin Luther, um Swingley ou Calvin, um John Wesley para os Methodistas para os Methodistas, um John Smith para os Adventistas para os Adventistas. Houve os diversos homens de Deus, após a Reforma. E como último veio o movimento Pentecostal. E o movimento Pentecostal está mais próximo ao original. Mas ainda não retornou totalmente ao princípio. Mas ainda não retornou totalmente ao princípio. Mas ainda existem doutrinas entre eles que não são 100% bíblicas. Porque eu recebi uma direita chamada de Deus, eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Talvez eu posso explicar isso depois. Se só temos um Deus, porquê é que temos tantas religiões? Ja, a única pergunta é, e eu já respondo, se nós apenas um Deus temos, porquê é que temos tantas religiões? Todas essas diferentes religiões? Não, são de Deus. Todas voltam para um homem. Ou Buda, ou Moame, ou alguém, ou outra pessoa. Mas só o que vem de Deus, nos liga com Deus. E os primeiros 300 anos, desde Cristo e dos Apóstolos, passaram sem que houvesse uma Igreja estatal. Mas nisso não podemos entrar agora detalhadamente. Somente no quarto século, a Igreja foi fundada no Reino Romano. Não posso entrar agora nas coisas em particular. Eu quero ajudar a todos. Eu nunca me intrometo em religião. E também não em política. Eu preguei em Moscou. Eu preguei em Pekin. Eu preguei em Damascus. Eu preguei em Cairo. Eu preguei em Dubai. Eu preguei em Dubai. E nunca em religião. Eu simplesmente anunciei o Evangelho. E isso por causa de uma chamada direta de Deus. Eu quero dizer isso abertamente. Para que vocês reconheçam minha responsabilidade. Na Bíblia está escrito que o Senhor falou com voz alta. Também Paulo ouviu a voz do Senhor. Mas que eu, irmão Frank, pude ouvir a voz do Senhor. Eu nunca contei com isso. Darum eu nunca orei por causa disso. Mas isso aconteceu. Eu sirvo ao Senhor no serviço de pregação. Desde 1952. Mas 1962. Chegou o dia 2 de abril. O dia mais importante da minha vida. Naquele tempo eu ainda pregava e trabalhava. Era civil, mas eu trabalhei para a NATO. Estava trabalhando para o Estado alemão. E também pregava. Então chegou o dia 2 de abril. E eu digo isso simplesmente e espero que seja bem entendido. Eu acordei bem cedo. Me aprontei para o dia. Amado até a janela. Fui até a janela. Fiz E quando eu estava de pé nos meus pés, olhando para a janela, veio a voz toda poderosa do Senhor, de cima da direita, na língua alemã. Meu servo, o teu tempo para esta cidade está quase chegando ao fim, eu te enviarei em outras cidades para anunciar a minha palavra, porque a voz veio de cima da direita, eu caí para a esquerda, do poder da voz. Ninguém pode imaginar isso, ouvir a voz diretamente do Senhor. Depois de um tempo eu pude levantar de novo, mas os meus joelhos tremiam, e eu olhei novamente para a janela, e disse ao Senhor, Eles não me ouvirão, mas eu posso vos contar tudo. Mas desde este dia, eu consagrei a minha vida ao Senhor. E desde este dia eu estou a caminho, em 155 países, em mais de 650 cidades. Eu estou todos os meses, eu estou a caminho. Ungefähr duas semanas eu estou em casa, duas semanas eu estou em viagem, todo mês. E eu digo isso para a honra do Senhor, Deus abriu as portas, em todos os povos e línguas. Também para programas de televisão, seja na Austrália, na Nova Zelândia, na Rússia, na América do Sul. Onde ainda há programas de televisão, para anunciar este maravilhoso Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que dizer isso às pessoas, ninguém pode viver eternamente, a não ser que ele tenha recebido a vida eternamente. Isso tem que ser dito às pessoas. Nenhuma igreja pode viver eternamente, nenhuma religião. E a Heiliga Schrift diz, em 1. João, na carta 1ª de João, no capítulo 5, versículo 11, Quem recebeu o Filho de Deus, tem a vida eterna. E quem não o recebeu, não tem a vida. Porque em Jesus Cristo, Deus nos apareceu pessoalmente. Jesus Cristo deu a sua vida para nós. Ele morreu para nós. Ele derramou seu sangue para nós. O sangue da nova aliança. Para nos salvar. E nos dar o perdão. Mas isso nós temos que aceitar. Isso nós temos que crer. E por isso, três coisas estão juntas. A pregação. A fé. E o batismo. Em Marcos 16, versículo 16, Nosso Senhor disse, Dide em todo o mundo, A no seu Evangelho. Quem crer e for batizado, Será salvo. Quem não crer, Será condenado. Eu tenho que dizer a verdade. Eu não posso de outro jeito. Eu não sou político. Não, eu tenho que dizer a verdade. Só quem recebeu Jesus Cristo pela fé, Como? Salvador pessoal. E cria de todo o coração. Que Deus estava em Cristo. E reconciliou o mundo consigo. E nos deu o perdão dos pecados. E também a vida eterna. Eu digo mais uma vez. Ninguém pode viver eternamente, Sem ter recebido a vida eterna. So, eu olho para todos os anos passados. Eu olho para todos os anos passados, Nos quais eu servia ao Senhor. Eu estou velho agora. E freio mich, Que eu ainda me alegro, Que eu posso caminhar um pouco ainda. Para que os últimos sejam alcançados. E eu tomo isso da mão do Senhor. Que nós estamos hoje aqui. Das ist der Tag. Este é o dia. Den der Herr für euch gemacht hat. O Senhor fez para vocês. E assim está escrito. Im Psalm 118. Salmos 118. Dies ist der Tag. Este é o dia. Den der Herr gemacht hat. Que o Senhor fez. E nós temos que reconhecer. Das ist kein Zufall. Não é um acaso. Sondern von Gott so bestimmt. Foi determinado por Deus. Dass ein ganz einfacher Mensch kommt. Que um homem muito simples vem aqui. Der nicht fremdwörter gebranço. Ele não usa palavras estranhas. Sondern der einfach prädik. Que simplesmente prega. Und in Menschen die Wahrheit. E diz a verdade às pessoas. Damit sie in der Ewigkeit bemerzen. Mas que na eternidade estejam com o Senhor. O que significa a salvação? Quando é que uma pessoa se salva? Como é que uma pessoa se salva? Was bedeutet die Rettung? Wann ist jemand gerettet? In dem Moment wo wir die prädikt hören. No momento em que nós escutamos a pregação. Dass unser Erlöser für uns starb. Que o nosso Salvador morreu por nós. Und wir erkennen, dass wir verloren sind. E nós reconhecemos que estávamos perdidos. Dass wir von Gott getrennt sind. Separados de Deus. Dass wir Religion haben. Que nós temos Religion. Aber dass wir Gott gar nicht haben. Mas não temos Deus. Und dann wirklich pusst du. Então realmente nos arrependemos. Und um vergebung bitten. E pedimos por perdão. Und sangue liebter Herr. E dizemos, amado Senhor. Ich habe ohne dich gelebt. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich venhö a dir. Perdoe-me alles was ich getan habe. Was nicht vor dir besteht. Und sei mir gnädig. Seja misericordioso comigo. Ich glaube an dich. Vergib mir alles. Perdoe-me tudo. Und nehme mich an dich. Und schenke mir das ewige Wort. A vida eterna. E como é que uma pessoa se torna crente? Uma pessoa que não é crente. Como é que ela se torna crente? Wie kann ein nicht gläubiger gläubiger werden? Indem er das Wort Gottes hört. No. Que ele ouve a palavra de Deus. Der Glaube kommt aus der Predigt. A fé vem da pregação. So steht es geschrieben. Schon im Alten Testament. Já no Velho Testamento. Im Neuen Testament. No Novo Testamento. Der Glaube kommt aus der Predigt. A fé vem da pregação. Aber die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Mas a pregação vem da palavra de Deus. Nicht was irgendjemand sagt. Sondern was die Schrift sagt. Não o que alguma pessoa diz. Mas o que a Escritura diz. Wenn die Predigt aus dem Wort ist. Se a pregação é da palavra. Dann verbindet sie uns mit Gott. Então ela nos liga a Deus. So wie das was in Religionen gelehrt wird. Assim como aquilo que é ensinado nas Religionen. Die Menschen mit der Religion verbinden. Liga as pessoas a religiöng. Die Buddhisten mit dem Buddhismus. Buddhistas com os Buddhismus. Die Islamleute mit dem Islam. O Islamismo com os. Die Katholiken mit ihm was gelehrt wird. O Katolismo com os Katolikus. Die Protestanten. Alle werden mit ihm verbunden. São unidos com aquilo. Aber die wahren Kinder Gottes. Mas os verdadeiros Filhos de Deus. Wird mit Gott verbunden. São ligados a Deus. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Através de Jesus Christus, nosso Senhor. Das ist einfach sehr wichtig. Isto é muito importante. Ich habe die Bekehrung erlebt. 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 Ich habe geweint. Ich schorei. Ich bin zum Herrn gekommen. Ich habe eine Predigung gehört. Ich habe eine Predigung gehört. Ich habe eine Predigung gehört. Und das Wort ging mir zu Herzen. Und die Palavra entrou in meinem coração. Então oramos juntos, eu chorei, eu disse, Senhor, perdoa-me, seja misericordioso, me aceita, 1949, eu vivenci a graça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que significa que a morte, a resolução e a ascensão do Senhor Jesus Cristo? Isso é uma pergunta muito boa, porque pela sua morte, ele tirou o espinho da morte. E como já na primeira promessa foi dito, em Gênesis 3, Vers 15, quando o Salvador vier, ele tirou o espinho da morte, que nos todos atingiu, o espinho será tirado, e a cabeça será esmagada. Isso aconteceu. Quando Jesus Cristo morreu, está der Foran zerriss, a cortina rasgou, as cortinas rasgou, as rochas se fendu, e a erlluxa foi a verbrança. Mas através da sua ressuscitação, ele trouxe a confirmação, que ele venceu a morte, a morte, a morte, a inferno, que ele venceu o inferno, e a ele venceu o inferno, e que ele ressuscitou, e ele pode exclamar, eu vivo, e você também pode viver, eu venci a morte e o inferno, e ele pode dizer, ele pode dizer, a mim foi dado todo o poder, no céu e na terra, e isso eu faço. Amém. Amém. Qual é o batismo correto em Jesus Cristo? Qual é a echte taufe em Jesus Cristo? A echte taufe também é testificada na Bíblia. O verdadeiro batismo também é testificado na Bíblia. Por exemplo, Johannes der Teufel, por exemplo, João Batista, não batizou no Jordão, ele batizou dentro do Jordão, ele não aspergeu a cabeça, ele emergiu debaixo da água. A palavra grega batizímo, meia untertauchen, significa emergir. Na Bíblia não existe uma expressão. A expressão volta ao ano 337, quando Constantine estava na cama de morte, e um bispo veio e espergou três espinhos na testa dele. So in der Heiligen Schrift na santa Escritura, foi assim que o batismo aconteceu, que ambos entraram na água e o batismo entrou dentro da água e o que batizou emergiu aquele que se batizou. E o que batizou emergiu aquele que se batizou. E de acordo com Romanos capítulo 6 o batismo significa um ser enterrado com Jesus Cristo e o levantar da água significa ser ressuscitado com Cristo numa nova vida. Also, das é a bíblia Taufe. Isto é o batismo bíblico. Durch einmaliges untertauchen por uma imersão na água batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim foi batizado no tempo dos apóstolos. E assim eu já batizei três mil pessoas. Quais são as promessas de Deus para a sua igreja e para Israel? Quais são as promessas de Deus para a sua igreja e para Israel? Para a sua igreja e para Israel. para a igreja temos a promessa que antes do retorno de Jesus Cristo ea que o grande dia do Senhor ea que o sol perca o seu brilho e a lua se transforme em sangue ea que o dia da salvação chegue ao seu fim o Senhor falou no profeta Maliaquias eu vos enviarei o profeta Elias antes que esse dia venha e ele converterá o coração dos filhos de Deus à fé dos pais. So hat es unser Herr bestecido assim o nosso Senhor confirmou em Mateus 17 em Mateus 17 Versículo 11 Elia vem primeiro e ele vai primeiro e colocará tudo novamente no estado original e por isso tem que ser afirmado que Deus também no nosso tempo enviou um profeta como Elia assim como Elia pegou as 12 pedras de acordo com as 12 tribos de Israel assim nós temos a doutrina dos 12 apóstolos a igreja está fundada na doutrina dos 12 apóstolos Apóstolos 2,42 e daí nós temos que ser trazidos de volta a essa doutrina de volta à fé original como a igreja do Senhor nós temos que acreditar que o Senhor disse a sua igreja eu creio de todo o coração por exemplo, em nosso tempo Deus usou um homem chamado William Branagh especialmente ele foi um homem enviado por Deus ele pregou a verdadeira palavra a verdadeira ensino dos apóstolos isso tem que acontecer assim antes da volta do Senhor Jesus e assim acontece e assim acontece em nossa época e o que está em relação a Israel temos as promessas que Deus iria trazer seu povo de volta e ele disse em Parabolas aprende a parábola da Figera e quando ele traz seu povo de Israel de volta para a terra da promessa aqui está o grande segredo de Deus os judeus que querem ter parte dessa daquilo que Deus prometeu para eles eles têm que voltar para a terra da promessa não podem estar em New York ou em outra parte eles têm que estar de volta lá eles têm que estar lá onde Deus vai cumprir a sua palavra porque os dois profetas irão para Jerusalém e debaixo do seu ministério e debaixo do seu ministério 12.000 de cada tribo serão selados mas eles têm que estar lá onde os dois profetas terão seu ministério exatamente assim também nós temos que estar na palavra da promessa para que as promessas de Deus se cumprem em nós nós vivemos realmente muito perto da vinda do Senhor eu ainda poderia entrar em alguns detalhes o que está acontecendo agora com Damasco com Rusia com China com Iran com Iran com Israel com Isaías 17 já está escrito em Isaías 17 que o Damasco é destruído e o Damasco é destruído já está escrito na Bíblia Hezequiel 37 Hezequiel 38 Hezequiel 38 já está predido quem estará lá onde eles irão guerrear contra Israel Assim como a Bíblia diz, em Apocalipse se ajuntará um exército, como nunca houve antes na Terra. 200 milhões vão lutar contra Israel. E então Deus vai responder com fogo. Mas tudo está escrito aqui. Oh, eu sou muito grato a Deus por esse livro maravilhoso. Estamos a entrar na grande questão. A questão de quais são os sinais que nós temos hoje de que este tempo está no fim. E quando, ou quão perto temos... Mas quais são os sinais que nós estamos no final e quando isso vai acontecer? Ja, em Mateus 24, wird tatsächlich alles gesagt, o que vai acontecer. Mas quem entra em Isaías 17, aqui está escrito... Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Nunca houve um exército de povos como está aqui hoje. Até na Alemanha mais de um milhão. Ja, ja, o que está acontecendo na Terra agora? É tudo um cumprimento das Santas Escrituras. E não há uma solução. Como está escrito aqui. Como está escrito aqui, haverá desespero. Como tudo deve ser resolvido? Não, nós vemos muitos sinais do tempo. Muitos sinais do tempo. Muitos sinais do tempo. E a volta, o retorno cristiano. Mas a coisa principal é realmente que o Evangelho original seja anunciado a todos os povos. Então virá o fim. Isso nós estamos vivenciando agora, nesse nosso tempo. E como é que a Escritura enfrenta estas questões ligadas à sociedade, à política, ao dinheiro, ao poder? E este ser infinito, que o homem tem, de ter mais e mais e mais e mais. Como está a Escritura para este desejo de hoje? Para a Escritura, sobre a política, sobre o dinheiro, ao dinheiro e mais e mais e mais? Para isso temos que ler realmente Lucas capítulo 17. A toda a mundo está em um estado como Sodom e Gomorra. O mundo inteiro está em uma situação como Sodom e Gomorra. Ninguém mais deixa de se corrigir por Deus. Também na política e na religião. E se podemos mencionar isto? Nós todos, ou eu, conheço ainda o tempo. Onde uma família era uma família. Onde o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o filho, todos na mesma família. Uma família era uma família. Mas o que é hoje? Onde você está aqui? Onde você está aqui? Onde você termina tudo? Nós temos que nos dias de Sodom e Gomorra. Assim será nos dias em que o Filho do homem se revela. Não podemos mudar nada, mas tudo se cumpre, como o Senhor se cumpre. Por isso também para nós a mensagem, vocês não sabem a hora nem o tempo, por isso estejam preparados. E assim está escrito em Mateus 25. No fim entoará a chamada. Aí vem o noivo. Deus sempre usa simbos naturais. Assim como um jovem da promessa a uma jovem. E há um noivo. E ela espera o casamento. Ela se torna um noivo. Ela se torna um noivo. Assim nosso Senhor diz. Eu sou o noivo. Você é minha noiva. Eu quero me noivar convosco. Está escrito assim no meu testamento. Essa palavra é usada. Veja, o noivo vem. Mas só quem pertence à igreja da noiva. Houve a chamada do noivo. E assim como uma noiva no natural se prepara para o seu casamento. Porque ela tem a promessa. Eu sou o noivo. O casamento vai acontecer. E assim todos os verdadeiros filhos de Deus se preparam. Todos que pertencem à igreja da noiva. Eles se preparam para a vinda do noivo. Então em Mateus 25 está escrito. No versículo 10. As que estavam preparadas. Entlaram para as bodas. E a porta se fechou. A mensagem que eu tenho que trazer. Da última chamada. Vós, meu povo, saí do meio deles. Separai-vos. Não toquei coisas imundas. Então eu vos receberei. Vós sereis meus filhos e filhas. E eu serei vosso Deus. Esta é a última mensagem. A chamada para saírias e a preparação dos verdadeiramente crentes para a vinda do Senhor. E quais são as promessas do Senhor? Qual são as promessas do Senhor? Verheißungen, ja, começa com a promessa, que nós seremos salvos. Segue com a promessa, como nosso Senhor disse, em Apóstolos 1 e em Lucas 24, irei vos preparar um lugar, agora vem a promessa, e esperai em Jerusalém, até que tereis recebido a promessa do Pai, que nós sejamos preenchidos com o Espírito Santo, assim como Jesus Cristo, foi gerado pelo Espírito de Deus, e o anjo Gabriel disse a Maria, o que será nascido de ti, vem do Espírito Santo, assim nós também temos a promessa, que o mesmo Espírito Santo, vem sobre nós, e produz a nova vida de Deus em nós, e que nós seremos preenchidos com o Espírito Santo, isso é uma das promessas principais, que o Espírito Santo realmente desceu, dentro da sua igreja, e foi revelado, assim também tem que se revelar hoje isto. Agora vamos entrar aqui, duas ou três questões mais práticas, para os nossos telespectadores, o irmão já conhecia os Açores, ou a sua primeira vinda aos Açores, é justamente a Ilha das Flores? Warst du schon mal hier in den Açores, ou ist es dein erster besuch? Das ist, I'm sorry to say, aber es ist wirklich mein erstes mal. Realmente, isto é realmente a minha primeira vez que estou aqui. Ich war in Portugal, natürlich. Eu já estive em Portugal. Aber nicht auf den Açores. Mas nunca aqui no Açores. Vergebe-me. Por favor, perdoe-me. Aber es ist ja nicht zu spät. Ainda não está tarde demais. Unser Freund, por Amisquis, o Amisquis, o Amisquis, jetzt müssen wir. Disse, agora nós temos que ir. Dizem dank, por dass ich hier sein. Estou muito grato por estar aqui. E esta vinda aos Açores foi assim, do nada, ou foi uma vinda muito pensada. Ou foi assim, do nada. Apareceu dentro de si esta vontade de vir. E a pergunta é, dizes Komen hierher. Ist das einfach so entstanden, ou gab es dazu um Anlass? Das muss ich meinen Übersetzer fragen. Isso tem que perguntar ao meu Tradutor. Ele me deu o convite para eu vir para cá. E o convite vem naturalmente de vós aqui, principalmente da nossa preciosa, quer dizer, irmã. Mas, para nós, é um grande privilégio, realmente, que uma porta se abriu aqui, nessa ilha. E para nós, isso é, realmente, é uma coisa muito especial. E estamos muito felizes. Queremos agradecer profundamente a todos aqueles que estão presentes e de uma forma muito especial ao irmão Evaldo Franco por esta, vindo a esta pequeníssima ilha. E pessoalmente desejo sinceramente que Deus deixe aqui esta porta aberta à sua força, à sua presença e à sua manifestação nos próximos tempos. Amém. 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 É. É. Eu quero agradecer sinceramente por essa oportunidade que me foi concedida hoje. Muito obrigado por tudo. Obrigado por assistir.